Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe às 10h30 da manhã aqui no Palácio do Planalto os atletas militares medalhistas da sexta edição dos Jogos Mundiais Militares disputados na Coreia do Sul. Vão representar a delegação brasileira 45 atletas medalhistas que integram o programa de alto rendimento do Ministério da Defesa. O Brasil alcançou o segundo lugar no ranking da competição. 282 atletas alcançaram 84 medalhas, sendo 34 de ouro, 26 de prata e 24 de bronze. Às 11h30 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. E às 3h da tarde, ela se reúne com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Jacques Wagner. Thaisa Dias, direto do Planalto. Sous-titrage Société Radio-Canada